Bom, pessoal, na live anterior, eu havia comentado essa questão da Escola Naval, uma questão de colisões muito massa da Escola Naval. Mas aí você viu que eu mostrei que a questão realmente tinha um problema, que ela era impossível, que da maneira como a Escola Naval propôs, essa questão não tinha solução. E aí? Pois é, aí eu expliquei que ela não tinha solução, e aí se você não estava aqui, como é que foi para a sua explicação? É porque quando a gente faz a conta, a gente chega a essa equação aqui, para o coeficiente de restituição. Mas, como é que você chegou nessa equação? Você tem que ver a live anterior, eu coloquei na descrição do vídeo. E aí? E aí, veja só o que acontece. Você chega a essa expressão quando você supõe que a bola chega na horizontal, colide com essa rampa e sai na vertical. Você chega a essa expressão. Só que você deve se lembrar que a Escola Naval, ela considerou que a colisão era elástica, e que esse alfa é 45 graus. Meu amigo, se a colisão é elástica, você sabe que ezinho é igual a um. O coeficiente de restrição é igual a um. E você sabe que esse cotangente, esse alfa é 45 graus, a cotangente de 45 também não é um. Então, você vai chegar a essa relação, e aí você finalmente vai perceber que só tem, você vai chegar a essa conclusão. Para a questão da Escola Naval ter solução, só se essa fração fosse zero. Ou seja, ou o emizinho tende a zero, ou a massa da bolinha é uma massa muito pequena, ou a emizão tende a infinito. Ou seja, na prática, a solução mais interessante seria você considerar emizão igual a infinito, quer dizer o quê? Quer dizer que essa unha, que esse prisma, estaria fixo ao solo. Massa infinita e inércia infinita, quer dizer que ela está presa ao chão, que ela não vai se mexer, entendeu? Pronto. Aí, a questão da Escola Naval teria solução desde que a rampa estivesse presa ao solo. Só tem uma maneira, só tem uma forma de, numa colisão elástica, a bola horizontal subir vertical numa rampa que está fazendo 45 graus. Só se a rampa estiver travada. Foi isso que eu expliquei para a galera, entendeu? Aí o aluno, alguém que eu não me lembro quem foi, na hora da live, falou assim, professoralmente, uma coisa, mas então quer dizer que é impossível, não tem como acontecer essa trajetória, aí, no calor do momento, eu falei assim, não, é possível, desde que a colisão seja, que ela não seja elástica, eu falei assim, se ela for facialmente elástica, por exemplo, aí pode acontecer, ser mais elástica é impossível, mas depois, eu saí de casa, aí quando eu pensei melhor, e cara, nem se for parcialmente elástica, então na verdade, essa bola que chega na horizontal, sair na vertical, não tem jeito, nem se a colisão for elástica, não, a não ser que você mude o ângulo, a não ser que você mude esse ângulo, professor, mas mantendo esse ângulo aí, de 45 graus, pronto, se você mantiver o ângulo de 45 graus, mesmo que o E não seja 1, inventa aí outro valor para o E, sei lá, 0,9, 0,9, mesmo que você considerasse que o E é 0,9, ou seja, a colisão é facialmente elástica, e você considerar que o alfa é 45 graus, ou seja, que a tangente é 1, a tangente também, como é que essa soma vai dar menor do que 1? O que diz? Ah, só se essa fração aqui der negativa, aí é que piorou mesmo, né? Então, na colisão facialmente elástica, aqui não tem jeito mesmo, então, esse negócio da bolinha que vem na horizontal, subir na vertical, aí não tem a colisão, a não ser que você mudasse o alfa, pronto, se você mudasse o alfa, aí, teria chance, basta você escolher um outro valor de alfa, aí seria possível, seria, Renato Brito, como é que seria aí um outro valor de alfa? Por exemplo, escolhe alfa igual a 30 graus, se o alfa, né? Escolhe o alfa igual a 60 graus, pronto. Então, pessoal, se o alfa for 60 graus, por exemplo, naquela questão da escola naval, aí teria solução? Teria. Como é que seria, professor? Pronto, se o alfa for 60 graus, vamos lá, o ezinho vale 1, porque ele falou que a colisão é elástica, aí ficaria em mil sobre mão, mais a cotangente ao quadrado de 60 graus. Ei, tu sabe que a tangente de 60 é raiz de 3, né? Então, a cotangente de 60 seria 1 sobre raiz de 3. Aí, quanto é que ficaria? 1 sobre raiz de 3 ao quadrado, 1 terço. Aí, aqui ficaria o quê? 1 menos 1 terço. Me diga aí, meu irmão, como é que é 1 menos 1 terço? Ah, 1 menos 1 terço, 2 terços. Ah, então, bastaria que as massas que a escola naval, né? Forneça, né? Fornecer na questão, tivesse nessa razão, pronto, a questão estava tudo beleza, entendeu? Estaria tudo beleza, né? Pronto, então é isso. Então, o moral da história é a questãozinha da escola naval, do jeito que ela foi proposta, realmente, não tinha jeito, né? Realmente, não tinha jeito, viu? Então, pronto, era esse pequeno comentário que eu queria fazer, né? Hoje. Professor, mas faz mais um aí, da escola naval? Pronto, bora fazer mais uma. Tem um aqui, ó. Tchau. 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 E. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti